Bora! Bora Vini! Boa! Vamo! 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 Isso! Bora! Bora! Boa! Didi! Foi! Didi! Fique na final! Bora! 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 Isso! Bora! Boa! 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 Vini! Vem! Vini! Vai lá! Boa! 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 Excelente! Vai pra jogo! Boa! Volta! Volta! Vamo! 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 Não para! Isso aí! Bora! Boa! Vamo! Didi! Vontade! Vamo! Vamo! Vem! Boa! Isso aí! Boa! 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 Vem! Didi! Vem! 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 Boa! Bora! Segue! Não para! Não para! Bora! 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 Segue! 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 Não para! Vamos, Will! Isso! Boa! Boa! Bora! 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 Vamos, Guilherme! Vamos! Isso! Vamos! 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 Boa! 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 Bora, 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 bora Boa, Will Show, Didi Valeu, Didi Boa, boa Isso aí Bora, não para, não para Isso Bora, bora Ei, chinêsinho, chinêsinho Vem, vem, bodeiro Isso, isso Bora, bodeiro, bora Vamos ver, vem Vamos, Vinê Boa, Didi, boa Boa, bota para a corridinha Corridinha do lugar, bora, bora Viní, Didi, ziê Vem, vem, vem os três, bora, bora Boa, bora, bora Ei, bodeiro, corridinha do lugar Não para, não para Isso, bodeiro, isso Acelera, bodeiro Boa Vai, cruza Cruza Boa 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 Boa, boa 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 aqui, Boleiro. Que momento sensacional, Boleiro. Depois de 20 anos encerrando carreira e com uma taça, né? Mas, Boleiro, esses 20 anos, você nunca entrou em campo, sempre aquecendo. O que tem a dizer sobre isso? Cara, primeiramente, muito feliz pelo título, né, cara? E feliz pela bela carreira brilhante que eu tive, né? Então, como tu falou, foram 20 anos, né? Dedicado ao futebol, né, cara? Então, não tinha melhor forma de encerrar do que com o título, né? E, cara, nesses 20 anos aí, nunca entrei, né? O professor nunca me chamou, mas eu sempre fiz tudo que o preparador físico pediu, né, cara? Eu tenho certeza que eu ajudei muito e fiz muito aí pelo mundo do aquecimento, né? Então, eu sempre aqueci bem, sempre me dediquei, cara, e sempre ajudei o time da melhor maneira possível, mesmo estando fora de campo ali aquecendo, né? Cara, agora é comemorar esse título aí, agora é descansar também 20 anos viajando, né, cara? Então, agora, já marquei pra amanhã, né? Marquei uma tatuagem, vou tatuar essa taça aí, cara, e descansar aí, cara, e... Ai, que emocionado, cara. Obrigado. Obrigado, boleiro, boleiro, saí emocionado de campo, hein? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué, que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil, e deixado o teu caô, jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde...